Aeeeeeeeeee! Pode correr, abraça! Ei, meu Deus! Vou pegar a tua luz. Amiga, aproveita! Caralho, foi... Não foram elas que... É... Uma não queria ir, não é isso? Ah, fulano me convenceu, não foi essa porra? O que eu preciso saber? Acorda, Pedrinho. Então, calma. É de casal, né? Eu também. Com o amigo do teu amigo. Mas olha só, vamos viver, né? Vamos viver, vamos jogar bem boa ou em má hora. Essa troca. Ótima! Ora, graças a Deus, tu nem ouviu nossas preces. Que bom. Acorda, Pedrinho, essa foi a dica que ela deu. Agora, último momento pra vocês darem um recado uma pra outra, o que vocês querem falar. Pode fazer o que tu quiser. Amiga, faz o que tu quiser também. Aproveita, mas não, aproveita muito do meu corpinho. Mas o de lá é bom também. Amiga, isso que é foda. Pedrinho também tá aqui, ó, ansioso pela tua chegada. Pedrinho sei quem é. Pedrinho sei quem é. Lari, gosto, já gosto. Pronto, mas vambora viver, né? Que tem uma festa esperando a Betina. Caralho, deu vários spoilers, mania. Tá, o Arthur é mais ou menos... Vazem, vazem! Te amo! O Arthur é mais ou menos. Beijo, beijo, aproveitem! Bom, é isso, né, minha gente? Agora, pra não bugar a cabeça de vocês, tá? Betina vai ser casa solar até segunda ordem. E Lisa vira grafite até segunda ordem também. Primeiro... Destroca? Elas destrocam? Eu não lembro disso. Destroca, né? Em algum momento. A gente já ouviu muito falar, gente. E aí? Prazer. Prazer, Bruno. Tô amigo do... Vini. A gente já ia ter muita treta. No primeiro momento, realmente, quem chama mais atenção ali é o Bruno. Ih! E obrigada, Túnel. Casa Grafite me recepcionou muito bem, muito bem. Vai chegar no meio da festa. Ó! Aqui que tá rolando uma festinha! Ó! Saiu uma, entrou outra, então meio que substituiu. Espero que a gente durma em ti hoje. Tá muito bem, ela tá feliz da vida. Posso te perguntar, meu irmão, tá bem? Tô curioso, tô curioso. Qual, Vini? Que tá pegando a tua amiga. Tá pegando a amiga dele. Sério? Quem que é aquele ali? O primeiro date foi comigo, tá? Eu sei, eu sei. Ela disse, ai, eu já fiquei com o Bruno. Eu falei... Eu durmo com ele, né? Caralho, cara. A menina já chegou a outra, já falou assim, o meu date foi com ele. Porra! Já começou essa far... Porra, essas farcas. Vinícius, quando eu cheguei, achei ele gatíssimo. Ele, na verdade, não me deu a mínima. Ele tava lá na pista de dança. Eu tô dormindo com o tal de Bruno, não sei se tu conhece. É? Pois é. Tô dormindo com o tal de Lisa, não sei se você conhece. Acho que a Lisa vai chegar lá, talvez aconteça alguma coisa com o Bruno, então eu não vou deixar de fazer nada. Ela já tá prevendo que a amiga... Como eu imagino que a minha amiga vai pegar o cara que eu estou pegando, eu vou pegar o cara que a minha amiga está pegando também antes, porque eu conheço muito bem a minha amiga, né? A amizade! Não fiquei triste de perder a festa. Consegui curtir o inicinho e pra mim isso já foi suficiente. Abre, abre! Lameção não, galera. Pô, caralho! Pelo amor de Cristo, gente! Já chegou lambendo a canela! É isso aí, cara? É isso aí que é o momento? Lamber panturrilha? Que isso, porra! Abre! Aaaaah! Ô, minha filha! É, 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 é! Que isso, minha gente? Não, 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 não! Aí eu vou parar! Olha lá! Olha lá! Cara, foi isso aí! A amiga que é uma menina... Não, isso que é o melhor, né? No túnel a amiga virou e falou assim... O Arturo é meio... Mais ou menos! Aí ela... Ih, mais ou menos! Já lambeu barriga, já foi pro caralho já, filhão! Esquece! É o lobo, né? Ela teve a atitude ali de pá e dar um beijo nela... Ela, em geral, foi lamber mesmo, cara! Fiquei com ela também! Mas, filha, que isso? Acabou de chegar! E eu tava criticando a amiga lá, a amiga tava correta, né? Com o que ela fez, né? Tu tem que representar o teu amigo! Eu vou me esforçar, vou me esforçar! Que tá representando! Você também! Ela tá certa mesmo, né? É, porque a B, ó, é... Não vou falar... É doidona! Você gostou do meu? Paizão, paizão! Sim! Que isso, cara? Tá lambeando calça jeans, cara? Eu vou te falar um bagulho... A quantidade... Mano... É inac... É por isso que não monetiza! Ô, YouTube! O maluco tá roendo calça jeans, cara! Tá bom? O maluco tá roendo calça jeans! Filha da puta! Tá bom? O cara não tá fazendo nada de errado, meu irmão! Ele tá lambendo calça jeans, cara! Não derruba o vídeo, não! Caralho! O maluco é viciado em lamber zíper, pô! Tá de sacanagem, pô! Eu não sei se eu soube, né? Eu não sei se é que eu soube, né? Não sei se eu soube, né? Eu não sei se eu soube. Eu não sei se eu soube, né? Eu não sei se eu soube... Ah! Ele falou isso no túnel! Falou pra caralho! Que eu adoraria que você ficasse! Vai tirar uma calça... E é assim, galanteador e não vale nada. Sabe tudo e muito mais, hein? Caralho, mania. Agora, alguém aí vale? É uma pergunta que o chat fez, nem sou eu que estou falando. Essa questão aí do valer alguma coisa, né? Do outro lado lá, acho que elas estão namorando o zíper. Olha lá. O Lemela. Esse malandro aqui também é um esculacho que ele está fazendo na casa. Esse aqui, esse, esse, esse. Não esse. Esse aqui, o baixinho, já deu as caras. O outro doidão é uma brincadeira o que ele está fazendo. Pô, é sacanagem, mano. Figurante total. Pô, caralho, se movimenta, rapazão. Eu quero beijar. É loira. Olá. A Betina foi uma menina totalmente... Chegou dando solada, agora já chegou no beijo, né? Leve, livre. Interessante. É, estou para o game, estou solta. Estou para isso e vou fazer acontecer. Na primeira oportunidade, o filho da puta já foi, ó. O Thaís, Paulo, Lari, eles se entregam, entendeu? Os outros, pô, um cinema, o outro manda para o meio do mato. Sei lá, gente. Ou troca, manda embora para casa. Ih, caralho. Um cinema, manda para o meio do mato. E está certa. Por que que na piscina é só para vocês frearem o parque do amor? E a Lisa não faz isso? Se fosse algo de verdade para mim... Os caras tendo uma DR. Ela está tendo uma DR pela amiga dela e os caras fazendo o trenzinho. Olha aqui, olha. Eu chegaria nela e falaria. Ó, está acontecendo isso, isso e isso. Mas não aconteceu. Mas é que essa zoeirinha, entendo que foi brincadeirinha ali no momento. Mas ela se tem de uma trouxa porque todo mundo está vendo e ela não... Tá, mas ela preocupadora com a amiga, a amiga está sendo lambida por todo mundo, cara. Tudo é respeito. Minha filha, entra no trem. Entra no trem. Beleza? E segue a festa. Aproveita. Tem também umas questões, né? De estar com a Lisa e falar algumas coisas para outras pessoas. E a Lisa não sabe. E aí a outra menina acha que ele quer ficar com ela, que é real, que eles vão ficar. E a Lisa não sabe. E aí ele diz que é brincadeira. Tu quer ficar com a Lisa até o final? Estou ficando com a Lisa. Estou ficando com a Lisa. Não, mas é isso. Quando for... Que caralho, meu irmão. Que situação, hein, cara? Vou te falar, hein? Caralho, a Bettina chegou para... Para... Remexer o passado, né? Mas como é que ela sabe disso tudo também? Está assistindo no Globoplay, por apenas? Está telando, cara? Ela está telando. E a amiga dela, amiga dela? Putaça que está sendo feita de trouxa, do lado de lá. Olha lá. Ela está revoltada. Olha lá. Que momento. Que momento. Lisa chegou entregando tudo. Ai, estou tão feliz que a Larissa... Cara. Porque você tem uma energia boa, senão que ela está feliz. Eu tenho que te falar, a Larissa. Eu não tenho real palavras com ela. Eu choro todo dia por causa dela. Ela está sentindo muito a tua falta. Rolou uma situação bem chata. E a Larissa ficou do seu lado. Aí, olha. Ela vai contar a fofoca. Cara, papo reto. Vocês não entenderam, cara. O tema central desse programa, apesar de parecer, não é putaria. A putaria, no início, agora, ela pode ser até... Porra, é importante. Só que a grande questão aqui é a fofoca. Tá ligado? É a briga. No intervalo das brigas, eles transam. Né? É isso. A Pã e a Dani queriam um homenagem com o Vini. E aí, ele ficou de gracinha com a Dani. Tipo assim, falou uns bagulhos e a Dani falou, ah, quero estrear o Quarto do Amor contigo. E ele falou, ah, então vamos, então bora e tal, não sei o quê. E isso rolou tudo pelas minhas costas. Não que isso, em específico, seja um problema, não... A mulher rindo pra caralho. Não é um problema. Não atingiu. Não, se ele quer ir pro Quarto do Amor, tá tudo certo. O ponto é, tava rolando uma fofoquinha por trás de mim e só eu que não sabia. Isso, aí já era óbvio que ninguém vai falar nada contra a garota, né? E isso aí eu acho zoado também. Eu fui me ligando durante o bagulho que ela tava falando pra amiga delas que a amiga delas é filha da puta, tá ligado? Antes eu tava assim, ih, caralho, vai falar fofoca. Mas agora que eu me liguei... Agora não, né? Durante. A gente vai dizer, mas irmão, senta aqui rapidinho. Deixa eu falar um bagulho aqui. Teu amigo é um filha da puta, beleza? Teu amigo de 10 anos aí que você chora todo dia por não encontrar ele, Teu amigo é um filha da puta. Aí o que que é? Aí o amigo de 10 anos vira pra você que a gente conhece há 5 minutos, você acabou de lamber a berola da tua virilha e fala assim, não, ele foi um filha da puta sim. Caralho, nossa, muita... Não vir, eu acho que não vai rolar mais nada. Não, não mais, tipo... Não tô afim. Tem muito a oferecer... Tu tá de sacanagem, mulher. Tu causou um caos na casa, cara. Tem noção do que que tu arrumou? Tu arrumou um problema. Problema este, que ele foi levado pro outro lado da casa. Os caras se desculparam uns pelos outros e agora tu fala que tu não quer? Se for pra acontecer, vai acontecer lá na frente. Se você não quiser, tá tudo bem. Você tá afim? Não mais. Puto! Perfeito. Não mais. Não mais. Acabou. Perfeito. Hoje só derrota pro Mano Vini, hein? Hoje o Mano Vini tá tomando porrada de tudo que é lado, hein? Ele vai pra dentro de novo. Gol deles. Daqui a pouco eu tenho que pular, hein? Daqui a pouco eu tenho que pular. Vergonha. Tomara que... Tomara, né? Tomara que eu não veja nada. Minha família não assista. Não, fica tranquilo. Tua família não vai assistir, não. Só todas as outras famílias do... A tua família não vai ver, não. Fica tranquilo. Eu entro num reality show da Globo e a tua família vai ignorar esse fato. Aconteceu ali embaixo uma situação... É isso aí. É o famoso, né? O Gargamel. Tá te chamando lá, mano. Mulher, pelo amor de Deus. Já quer transar de novo? Tá tudo bem? Essa moça é uma máquina, hein? Essa moça é uma... Essa moça, ela tem um ritmo desenfreado, hein? É impressionante a disposição dessa menina, hein? Sem sacanagem. Se colocar ela na ponta esquerda do Vasco da Gama, ela entrega mais. Pelo amor de Deus! Caralho! Chamou de outro nome embaixo do Zegredor. Eu só pedi de você. E o Freud cai na gargalhada, né? Tá me chamando o que você quiser. Sabe, beija. Tá tudo bem, Gu? Tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Pode te abraçar. Pode me chamar do que tu quiser. Vamos fazer um negocinho? Sou tímido, hein? Pare. Ah, é? Tava com o peru pra fora. O Du te chupando, Eu fico sem graça. Eu quero realizar um fetiche... Meu. Não. Você realizaria um fetiche? Eu acho que você já realizou todos os seus fetiches. Não, eu falei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos sair daqui. Se eu quiser ficar por seu vinho. Tá suave. Você quer? Tá. Tá? Tá. Mas o vídeo... Que pode... Essa menina também é uma disposição pura, hein? A culpa é do meu ascendente. Eu quero ir com você e com o JTB, pro Parque do Amor. Você quer ir? Ó, já tô... Ó, ô doidão. Vem pro programa, irmão. Vai embora não. Vem falar uma frase só. Uma frase só, irmão. Que a gente tá no terceiro episódio, não ouvi tua voz? Perdemos ele de novo, mano. Que pariu. Não, eu prefiro não. Tá bom. Tá? Tá bom. É foda. O outro doidão já tava já... Amolando, né? Gol dele de novo. Três... Tomou três hoje, ele. Vem cá, velho. Vem cá, velho. Tô pegado. Não, vem cá, velho. Vem cá, velho. Olha lá. O quê, velho? Não. Já falei não. E você? Eu falei não. E você? Eu falei veja com o Vini. Pô, ele é pica, meu irmão. Ele não tem... Vapo, vapo, mané. Vapo reto. Por mim, eu já tô lá. Por mim, eu já tô lá. É só combinar com ele, mané. E ele lá, ó. Quebrando tudo. Vem cá, lá. Uma coisa. Cabeça do cara tá uma neurose do caralho. Vapo reto. Ele queria ir nessa mina, não foi. Ele queria ir na amiga da amiga dele. Tomou um esporrão. O que sobrou pra ele foi o seguinte. Vez ou outra, no meio da sacanagem, avistar o peru do colega. Ele rechaçou a possibilidade. Ou seja, ele tá tonteado de um jeito, meu irmão. Ele não sabe pra onde ele vai, mané. O bagulho tá demais. O Vini não tá na vibe. Ele falou comigo. E a Thaís tá um pouquinho vaguinha, entendeu? Ela prefere outro momento. E eu e você? O que aconteceu? O que isso aconteceu? Eu observei que a Pamela não gosta de ser rejeitada. Ela não gosta de tomar um não. Ela acha que, tipo, ah, eu tô com vontade e vamos. E não é assim que as coisas rolam. Perfeito. Perfeito, cara. Tu foi correto agora. Pamela, tu tem que entender isso também. Apesar de ser um reality de putaria, você tá demais. Você tá num toyotismo, fordismo que um atrás do outro não para de sair carro, um atrás do vrum, 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 vrum. Não é assim não, minha filha. É complicado. Ai, não tô legal agora. Aconteceu umas situações que eu não tô feliz. Eu também. Só tô decepcionada com algumas pessoas. Aqui. Responsabilidade afetiva. Tô ainda digerindo. E eu acho que emocionalmente não dá. A partir de hoje, pra mim, eu acho que não dá. Não dá pra me conectar com o JP se ele não tem uma responsabilidade afetiva como eu tenho. Eu sou igualzinha a Vicky. Só que, tipo, eu não absorvo. Então, eu não consigo liberar de primeira, por favor. Tipo assim. Ele foi de boa, né? Ele só falou, pô, vamos dar uma segurada. Tá ligado? Tem dois dias de casa, pô. Três agora, né? Seba mais. Mas sabe qual é a questão dela, que eu acho que eu tô falando? Que ele virou e falou assim. Vamos! Aí ela falou, vamos. Aí ele falou de novo, vamos. Aí ela falou, então vamos. Aí ele falou de novo, vamos. Vapo, vapo. Aí ela falou, vapo, vapo. Aí ela falou, vamos. Aí ele falou, vou pro Olimpíaco de Marseille, nação. Tá ligado? Eu acho que é mais ou menos esse tema aí que ela tá falando. É isso que ela tá falando. Ela tá sempre pronta pra ele. E ele, entendeu? Ele não tava, ele não... É, isso é foda. Tenta entender também o lado dela. É também a neurose, né? Agora, o que eu acho curioso do nosso vapo, vapo, é que até o momento em que ela falou assim, eu tenho um fetiche que quer transar com dois caras, vamos. E ele falou o seguinte, só confere com o guerreiro lá se ele vai querer que a gente vai agora. É agora, é o Coringa! Aí ela falou, porra, ele não quer. Vamos nós dois? E ele falou, não. Isso não, isso foi uma questão. Só pra também, né? Não dá. Eu não sou bagunça. Eu não sou monogâmica, mas eu tenho muita responsabilidade com o próximo. Aí eu vou levar teu abraço pra mim. Aí falou que ela que eu tô com muita saudade. Eu entendi o ponto dela. Eu entendi o ponto dela. Eu entendi o ponto dela. Dá pra entender o ponto dela. Mas ele foi de boa. Agora, ela sempre esteve à disposição do parceiro lá. E o parceiro... Tá ligado? Aí sabe qual que é a parada? Aí amanhã ela vai conversar com ele e ele vai pedir desculpa. Só que ela vai chegar do lado de lá e vai fazer a caveira do Gerson. Só que vai chegar só o problema, não vai chegar a desculpa. Monogâmica não é negócio de dobrar papel, é origami. Meu querido, minha filha. Cuidado. Caralho, o baixinho, pela primeira vez que apareceu, é o filho da puta comendo sucrilhos, cara. É, né, mano? Agora a dinâmica mudou. A dinâmica mudou. Caralho, o Freud tá maluco tomando um copo de sucrilhos de rolé, mano. Mas aí, a Bettina tá dormindo com o Vini. É verdade, hein? Será? Se eu te contato, não acredito. Dorme com o Bru, a gente até cede uma cama de cama. Aí você fala quem é o melhor da cama. Moleque, tipo assim, é inacreditável. Vai cruzar no túnel, né? Amiga, te defendi na frente daquele boy lixo. Um 7-1. Esse cara não presta. Dei pra ele uma lição de moral. E você? Eu dormi com o teu. Todo mundo pelado. Não, 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 não. Todo mundo pelado, caralho. Espera aí, desgrama. Cara, esse malandro segue de bag, né, cara? Eu acho que isso é interessante. Eles estão muito pra frente. Ah, você gostou da cara de grafite, né? A curtição na grafite tá pegando fogo, viu? E é uma coisa que tá acontecendo naturalmente. Galera tá se permitindo. Eles têm um contrato. Aí, doidão! Porra! Penta, a ventira é o seu número do ar. Por que não sei o que tá rolando em três vezes? É que ela achava bonito, mas depois ela começou a achar as atitudes dele bem blé. Tipo, ele é um moleque bonito, tá ligado? Mas ele é meio difícil de se lidar. Você tem noção que o nosso querido Lemela, o baixo, ele puxou uma corrente de todo mundo pelado na banheira. Tirou o short. Tá de piru mole na água. E só tá ele pelado? Só pra gente estar aqui na mesma página. Só ele tá pelado. Galera, tava falando de mim ali. Falando o quê? A c**** vai ter a personalidade forte, né? Aí, para a senhora. A questão da personalidade... Ih, ficou puto, hein? P***, eu sou o que eu sou, p***. Mas como é que você... Tem que... Tem que atura o surta. Atura o surta, c******! Acredita! Acredito! Tá viajando! Não vou deixar de... Eu posso ir com isso. Eu posso ir com o quarto do amor. Fazer uma massagem em você. Te beijar muito. De jogador, ele me tuu aí. Eu vou te falar... Mas de jogador, mas de jogador... Seria mais maravilhoso do que qualquer homem nessa casa e na outra junto. Só que você não tá botando fé. E geralmente um conteúdo foda. Mas olha, bebê... Entendi! Mulher tá com... Mulher tá com um saco de bacon na mão, né? A gente se surpreende, às vezes, com quem tá do nosso lado, tá? Só uma ideia. O Arthur, ele tem um jeito dele, meu... Mais pra frente mesmo. Ele é chato, né? Ele é o famoso chato. Faz parte também. Chato. Passou disso aí, é além. Mas ele é chato, né? Deixa o momento dela, velho. Ela tá chateada, ela tá... Eu sou o jogador, papai. Então, quando ela se sentir à vontade pra isso, ela vai fazer. É, eu sei. É isso aí. Não tô te dando tapa na cara, não, velho. Não tô dando não, velho. Não tô dando não. Homem que não tem atitude não consegue nada, irmão. Mas... É um redpill. Puta que... Tipo assim, não pode ser muito insistência ao ponto de chegar sem inconveniente, tá ligado? Perfeito, bag boy. Perfeito. O cara lançou um adlib no meio da discussão? Não tô dando não, eu juro. Homem que não tem atitude não consegue nada, irmão. Mas tipo assim, não pode ser muito insistência ao ponto de chegar sem inconveniente, tá ligado? Perfeito. O cara soltou um... Do nada. Concordou, levantou e foi embora.